Música Aqui na Divina Sedução você encontra uma variedade de produtos Pijamas femininos, camisolas, baby dolls, um mais lindo do que o outro E o melhor de tudo isso é que você já sabe né? Tudo com 50% de desconto E também aqui na Divina Sedução você encontra necessaires, portas sutiãs E tem a linha infantil também, que tem meias, do infantil ao masculino e feminino também Olha aqui, hoje a gente separou pra vocês algumas peças aqui na bancada Esse aqui é um pijama masculino, olha só Os shorts né, coloridinho, com azul e verde, ele é da cor Piarte Com a camiseta Na malha mescla, bem gostosa, bem levinha Agora pra esses dias que ainda estão quentes né, fazendo muito calor E se você tem namorado, é casado, olha só que legal, dá pra combinar Compre a camisolinha aqui, que também tá super bonita né, você pode ficar em casa Receber visita, que vai tá bem vestidinha, olha só que bonito É o conjuntinho da cor Piarte Aqui o feminino e aqui o masculino Super bacana E aqui, de lingerie, a gente separou algumas peças pra vocês Esse aqui, em piton, olha que graça A frente dela aqui com pliçado, ó, em cetim Super bonita Né Aqui a parte de cima, ó Cheia de detalhes, olha aqui que bonitinho com dourado Né, aqui o pliçado Detalhezinho aqui da marca, Corpiarte Super bacana E lembrando gente, que o melhor de tudo isso aqui Além de serem peças maravilhosas 50% de desconto A promoção que vale a pena Olha aqui, ó, essa aqui oncinha Também da Corpiarte Super bonita Com florzinha, olha só Os detalhes fazem diferença Olha atrás, é fio Olha a florzinha, que bacana E aqui o sutiã dela Que acompanha o conjunto Olha que bonito Né Aqui é enveludo, ó Meio verde, pistache assim, clarinho Super bonito Já pensou você levar uma peça dessa com 50% de desconto? Vale a pena, fica super barato E você vai adorar as peças Olha essa daqui da Valiser Bem verão, né? Olha, se você tá bronzeado ainda Olha que lindo que fica Um amarelo cítrico, né? Com oncinha, olha só Com tule, bem bacana Mais comportadinha Atrás, ó A rendinha aqui Que dá o acabamento Bem bonito A sutiãzinha dela é essa daqui, ó Com bojo Super bonito Também aqui com floral, né? Que compõe Com oncinha E a rendinha aqui no amarelo cítrico Super bonito Bem delicado E bem verão 50% de desconto Tá valendo muito a pena Olha só que lindo Ainda agora dá tempo De você renovar o seu bronzeado Ou ainda pra quem não Pegou uma corzinha Aproveita Porque olha só Os biquinis também estão Com 50% de desconto Aqui na Divina Sedução Esse aqui É da Água de Coco Olha, ele tem bojo Olha que bonito o corte dele Né? Super bacana Aqui a calcinha dele Você regula o tamanho Que você quer Olha só Aqui na lateral Ele tem detalhe em tule Que dá toda a diferença Para a peça Olha que lindo Fica maravilhoso no corpo Vale a pena vir aqui Provar Ver qual você vai gostar Eu tenho certeza Que esse aqui você vai amar Esse aqui também Olha que bacana Esse aqui é da Adriana de Gress Olha que lindo Tomara que caia De amarrar atrás Com a pedra azul aqui, ó Dá todo charme, né? Super bonito Olha a calça dele É uma calça mais comportada Valoriza aqui Para quem não tem muito quadril É uma peça super bacana Olha só Gostou das peças? Então passe aqui na Divina Sedução Que fica na Rua Paraná Esquina com a 7 de Setembro E aproveite a promoção 50% de desconto Vale a pena, hein?